Bruninho, um grande jogo, jogo pegado, as quatro finais, vencendo a equipe aí do Primavera com o E4 a 0, um grande jogo, né? Com certeza, hoje foi um jogo difícil, a gente sabia que ia ser, os pés com muita vontade e no primeiro tempo acabou 0 a 0, 1 a 0, na verdade, mas o nosso time soube administrar, para cadenciar o jogo e a equipe deles é fortíssima, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, vamos esperar o próximo jogo aí e ver o que nós temos que acertar também para quem sabe ser campeão aí do Abertura. E agora é só jogão, agora faz mata-mata, quem perder está fora, agora fazer aquela resenha com o grupo, porque com o CPC hoje foi jogo, a gente no próximo jogo promete. Com certeza, no próximo jogo promete, a gente sabe que também vai ser difícil, quem chegou até agora é só time bom, então vamos acertar aí para não cometer os erros que a gente vem cometendo. E você também, Bruninho, jogando abertão aqui em Guarapá, mas também está disputando a bronze para a equipe do Pinhão, já estão aí na semifinal, primeira partida vencendo o Bituruna, um grande jogo também. Com certeza, vamos lá em Bituruna buscar o resultado para cascar para a final, e vamos tentar também querer, quem sabe, ser campeão, nada impede, tem esse sonho também. Felipe, um grande jogo, aí as quartas finais ganhando a equipe do Coelho, pô, 7x3 e agora já passando para a final do Abertura, um grande campeonato, né? É isso aí, a gente sabia, chegamos contra a equipe do Coelho, hoje nas quartas de final, sabia que ia ser um jogo duro, a gente sabe, a torcida deles vem, o mar de presença, foi um chato o jogo inteiro, o Grito, mas cara, eu acho que prevaleceu, prevaleceu a nossa campanha, né? Até o jogo de hoje, uma das melhores campanhas do campeonato, né? Então, acredito que nós fomos muito trabalho dentro do Plata, saímos com a vitória e agora é rindo junto na semifinal, a gente sabe, que vem pedreira no jogo. E agora classificado vocês aí, Henrique Suuque, amanhã joga Becker Real e Dinamo, diz que é outro, é Dinamo, eu também não lembro. Dinamo, normalmente promete esses grandes... É Dinamo, o JTG. É Dinamo, o JTG promete também aí essa grande semifinal, né? Cara, agora é com a Abutinho, né? Então, ficou bem selecionado as equipes agora da semifinal, acredito que vai ser dois jogão, né? E vamos lá, vamos esperar para ver o menino desse que é o time. E também vocês classificados no passeio final aqui do Abutão, mas também lá no Candói, preparar o time para esse campeonato lá da Copa Candói também. Cara, é isso aí. Lá no Candói era o passeio agora dia 23, passei no final, acabou ficando agora para o dia 30, né? Vamos, mas vamos para lá, vamos buscar a final. E aí E aí E aí E aí E aí